Bom, tamo aí esperando mais uma rodada No vídeo passado aí jogamos mal no meu time inteiro, ó 4 barra 14 Mano, todo mundo jogou mal aí Todo mundo jogou mal, alguns ficaram positivos, mas bem poucos Eu joguei mal mesmo, tô nem aí Ninguém liga, né? Se liga, eu não ligo Mas sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Vamos jogar de que hoje? Cara, que vontade de jogar de sniper, né cara? Tem tantos sniper aí que eu não testei ainda Que eu acho que eu vou testar agora Essa daqui, ó Carabina Essa aí mesmo, não quero ler não Quero só falar, carabina e carabina Vamos nessa Vocês estão de tranquilo aí? Estão de boa? Vamos jogar mais uma rodada de TDM aqui Tô gravando logo depois do vídeo passado, então Tem risco de chuva ainda Então se chover, a gente vê o que faz Nossa, cara O gameplay dessa... Nossa, mano Que estranho, mano É porque eu tava jogando fallout, né? Tava jogando fallout E agora Fiquei burro de novo Não que fallout deixe burro, né? Só questão de costume De jogabilidade mesmo Acho que não vai dar certo jogar de sniper, cara Olha lá, os caras estão tudo mirando aqui Nossa, matei o otário Ainda peguei o último kill Que precisava com a pistola Não sei o que eu li Puxa, ó o meu ping, ó o meu ping Vocês não tão vendo, né? Foi pra 700, cara Do nada 708 agora Nossa, mano Que 12 é essa? O pior que o cara tá de 12 no mapa desse, né? Que todo mundo joga de sniper Mas não, né? Não tá funcionando essa arma aí Não vai funcionar direito Deixa eu ver até uma coisa aqui nos pelotão Vamos entrar nesse daqui Que o meu saiu todo mundo Ou trocou de time, não sei Vamos jogar de que, então? Vamos jogar com essa daqui Que é uma arma que eu joguei pouco com ela até agora E é uma arma de DLC, mano Arma boa Parece uma LMG, mas ela é rápida Então acho que por isso que não é Que ela tá aqui pra Nossa, mano Tirei nada do cara Por isso que eu acho que ela tá aqui pra assalto E não pro suporte, né? Arma bem rápida Geralmente essas armas grandes aqui não tem muito dano, não Não causam muito dano Tem alguém aqui Cara, essa névoa, mano Eu não enxergo nada, cara Vamos dar uma volta aqui Um dia Ó o ping, ó o ping É o meu ping, não é? Eu não sei, cara Não sei mais o que falar desse jogo, não Nossa, velho Pior coisa do BF1 é a conexão Não que minha internet seja um exemplo, né? Minha internet é horrível Mas todo jogo funciona Ó o trouxão ali, ó Vagabundo Internet normalizou Aí deu uma normalizada Uma vez eu vim por aqui Ó o cara aqui Ó o dinamite Vocês viram ali a bananinha de dinamite do cara? É, cara É, trouxão Vai querendo se achar aí, seu trouxa Ah, tô com isso aqui Tem alguém pra cá? Cara, os caras Os caras vão me ver aqui Não é possível que eles sejam tão cegos Mas uma vez eu vim aqui, mano Eu nem sabia dessa passagem aí Pra te falar Mas aí Um certo dia Nossa Não, não Corre Acabou a granada Eu tentei jogar Não funcionou Vamos correr Corre, velho Só corre Nossa 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 O time inimigo Tá mandando muito bem Não que seja um motivo Pra mim Mandar mal, né Mas é consequência Mas o Objetivo aqui Vai ser não ficar negativo Não vai Não ficar negativo É o objetivo É lá É lá em cima Lá que eles estão É, pelo jeito Tem outra ali também, ó Foi o cara Que me matou Foi meio burrice Também ficar ali parado, né Foi Completa burrice Cara, mas onde o jogo Me nasce, né Eu que nasci aqui Na verdade Não é uma posição Muito favorável, não O jogo Tá cheio de sniper Aqui Sai, cara Olha que burro O cara é burro, velho Quando o cara é burro O cara é burro mesmo Ah, então é aí que você tá Posso atirar esse aqui daqui? Não Atrás, atrás, atrás Nossa, cara Nossa Tem um monte de gente aqui Tem um cara aqui, ó Ele tá lá dentro, eu acho Ele tá lá dentro Eu não vou lá dentro, não Que eu vou morrer A partida tá difícil O bagulho tá insano Se eu ir lá dentro Eu vou morrer Com certeza Tem um cara aqui Ah, o meu lag de novo Ainda consegui matar o cara Com um lag absurdo Nossa, quanta gente, mano Nossa, velho Eu vou correr daqui Sai, mano Agora eu... Ah, não vou entrar, não Nossa Pô, eu tava longe Eu tava longe Não era pra tirar tudo isso, não Isso daí não foi certo, não, hein Isso aí não foi legal, jogo Só daqui Tem ninguém pra lá, né Aparentemente não Deixa eu dar uma escondida aqui Pra normalizar a situação Aqui eu saber onde eu tô Não, ali não tem ninguém Eu posso... Aqui, o cara aqui Nossa, mataram ele Será que tem alguém lá? Deixa eu atirar isso aqui É, não tem ninguém lá, não Mas tem uma galera por aqui Sai daí, velho Vai na frente lá Olha ali em cima Ali em cima E aqui, como que tá a situação aqui? O que é isso tudo aqui? Ah, não sei não Não quero saber também não Deixa lá Nossa, nossa, velho Temos prensado aqui Deixa eu entrar aqui, ó Que situação que o meu time foi Entrar, mano Eu não tô camperando não Seu vagabundo É vocês que tão flanqueando a gente aqui É a única posição que eu tô Que eu tenho aqui, né Se eu ir pra lá eu vou morrer Ali tem um sniper que tá Fixado aqui Olhando pra cá Então não tem condições Olha o cara lá Acho que o outro cara saiu Tem cara aqui Não, ele tá ali em cima, né Como que tá a situação? Tem gente ali pra 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 dentro, né Dos túneis Eu tô sem granada Que eu joguei lá, né Sem condições Aí o Brother entrou aí Valeu, mano Tamo apanhando, velho Tamo apanhando Nossa, velho Eu para ali, mano Tirei 30 dele Perdemos Mas fiquei positivo, né Fiquei positivo Aquela mini Camperada aí Mas o vídeo é esse, galera Deixa eu ver meu time, ó 8 barra 10 6 barra 7 4 barra 9 6 barra 14 6 barra 7 2 barra 9 1 barra 6 Eu fui o único Que não fiquei negativo, né Olha o time inimigo lá Essa partida tá tensa, galera Foi difícil Esses últimos Dois vídeos de BF no canal Foi realmente bem complicado aí Mas muito obrigado Todo mundo que assistiu Deixa o like aí Pra fortalecer Se curtiu Até mais Fui E aí E aí Tchau.